Vai tropeiro Vai pelas estradas Com seus animais Assim viveu meu pai Com sua trova anos atrás Fui nascido num cantinho do norte Onde o progresso também chegou lá Meu velho pai foi um tropeiro forte Bem antes da evolução chegar Naquele tempo meio de transporte Eram apenas os seus animais Passando horas doces e amargas Com suas tropas e cargas Fez o que hoje ninguém faz Vai tropeiro Vai pelas estradas Com seus animais Assim viveu meu pai Com sua trova anos atrás Vai tropeiro Vai pelas estradas Com seus animais Assim viveu meu pai Com sua trova anos atrás Veio o progresso E o velho tropeiro Abandonou a sua profissão Troca hoje em dia Não dá mais dinheiro Foi derrotada Pela evolução Onde passava o cargueiro Levando a carga Passa o caminhão As tropeiro As tropeadas chegaram ao final Sendo o progresso rival Que fez morrer a tradição Vai tropeiro Vai pelas estradas Com seus animais Assim viveu meu pai Com sua trova anos atrás Com sua trova anos atrás Com sua trova anos atrás